AgroLeite 2024 termina hoje um dos mais importantes eventos da pecuária leiteira nacional e internacional. Vamos ao vivo para Castro, no Paraná, conversar com o repórter Isaac Rufino. Isaac, boa noite para você. Primeiro gostaria já de parabenizá-lo, você, Paulinho, toda a equipe que trabalhou nessa transmissão. E já é possível fazer um balanço dessa feira, meu amigo? Boa noite, Pedrinho. Boa noite a todos os telespectadores aqui do Jornal Terra Viva. Estamos aqui no último dia do evento. Olha, segundo a organização, mais de 150 mil pessoas passaram por aqui. E chegamos no momento final, no julgamento das grandes campeãs. Aí as vacas sendo exibidas aqui em pista, enfim, a arena está cheia aqui, muita gente aqui acompanhando esse desfile final. E eu estou aqui ao lado de um dos grandes campeões, né? Proprietário da vaca ARM, Robina Lambda 887, vencedora da raça holandesa na categoria preto e branco. Estou aqui com o Armando Habers, proprietário da genética ARM, ARM, perdão. Qual que é o sentimento de vencer? Primeira vez ganhando nessa modalidade. Conta pra gente que está assistindo ao vivo. Acabou de acontecer a premiação, né? Isso, acabou de acontecer. Foi muito gratificante, né? Pra mim e pros meus colaboradores também, de trazer esse título pra nossa propriedade. A gente sempre conseguiu já conquistar um prêmio de primeiro lugar da categoria, mas a premiação maior, a grande campeã da Agroleite, é um sonho pra todos os pecuaristas que participam dessa feira. E essa feira que é a referência da tecnologia nacional na cadeia do leite. Nós estamos aqui na cidade que é a capital nacional do leite e participar dessa feira pra mim é uma honra, porque é uma feira que todos querem estar aqui. Os colaboradores que estão no preparo dos animais querem estar aqui, os preparadores, as pessoas que fazem o manejo dia a dia querem estar aqui. E esse efeito de ter o grande campeonato pra minha propriedade, Ginete Carême, foi muito gratificante. É um sonho realizado. Parabéns, Armando. Parabéns a toda a fazenda. Muito obrigado. Bom, olha só. Essa foi a primeira premiada aqui da noite da categoria Grandes Campeãs, né? Da raça holandesa preta e branca. Ainda nós teremos da branca e vermelha sendo premiada aqui nessa noite. Categoria Jersey e aí as principais, as grandes campeãs, a vaca do futuro e a principal vaca, que me fugiu o nome, Armando. A vaca grande campeã, como que é o nome? A M Robina Lambda 887. E depois me fugiu aqui o nome. Depois a grande campeã, a principal da noite. Vai ser a campeonato suprema, que é o campeonato das vacas das três raças, que são as melhores vacas, vamos dizer, que vão ter uma estrela na calçada da fama, que a gente fala campeã vaca suprema da Agro Leite 2024. Perfeito. Ninguém melhor para tirar a dúvida do que o Armando, que está concorrendo aqui na vaca suprema. Informação confirmada daqui a pouco. A vaca do futuro e a vaca suprema serão anunciadas aqui. E para explicar para quem está em casa como que é feito esse anúncio, eles pegam as três melhores, uma da raça holandesa, uma da holandesa preta e branca, uma da holandesa branca e vermelha e uma da raça gersen. Quando for das novilhas, é eleita a vaca do futuro, né? Na categoria novilha é eleita a vaca do futuro, já que ainda não é uma vaca. Das vacas adultas é eleita a suprema, a grande campeã. E ao longo da programação, se surgir mais uma campeã, a gente volta aqui no Jornal Terra Viva e na próxima semana você confere toda a repercussão. Exatamente, Isaac. Apurando a notícia ali no calor da hora. E por falar em apurar notícia, Isaac, a gente não tem como, né? Abrimos essa edição mostrando que um avião aí com mais de 58 passageiros, quatro tripulantes vindo lá de Cascavel, caiu em Vinhedo, Cascavel, município aí paranaense. O acidente foi fatal, algo que mobilizou as autoridades de São Paulo, também do Paraná, o governador Ratinho Júnior já se pronunciou sobre isso, Isaac. Você tem informação? É isso mesmo, o governador do Paraná não está presente aqui. Um dos motivos é a queda desse avião. Aqui saiu de Cascavel, Cascavel é bem distante, tá? Aqui de Castro são mais de 400 quilômetros. Então a queda desse avião não alterou a programação do evento. Continua tudo aqui na normalidade, apesar do momento claro de tristeza. O governador Ratinho Júnior decretou luto oficial de três dias. Então essa é a informação que a gente tem em relação a essa queda desse avião em Vinhedo, em São Paulo, avião que saiu aqui de Cascavel. Também não temos informação se algum dos visitantes que estava aqui no Agroleite estava no voo, mas como eu falei, é muito distante. Então a gente acredita que não tenha ninguém, de fato, comparando, tão rápido chegar em São Paulo quanto em Cascavel. Então é muito distante mesmo quem foi embora hoje. Ou de avião foi para Curitiba, que é o destino mais próximo, ou aqui em Ponta Grossa mesmo, que tem um aeroporto. Então essas são as informações que nós temos aqui em relação a essa triste queda desse avião em Vinhedo, em São Paulo, que saiu de Cascavel aqui no Paraná. Tá certo, Isaac. Obrigado pelas suas informações, bom trabalho para vocês e ótimo retorno para São Paulo. Lembrando que neste sábado, às 9 horas da noite, o Canal Terra Viva reapresenta a cerimônia de gala do Troféu Agroleite. Considerado o Oscar do setor, a premiação reconheceu produtores, empresas e fazendas, além de associações que fazem a diferença na pecuária leiteira. Você não pode perder. Obrigado.